Juazeiro Corre a tristeza, vento e molho, escorrendo dos meus olhos Meu padre não tem jeito não, passa a riacho, passa as serras e cidades Só não passa a saudade, que é apertar o meu coração Juazeiro, quando eu vou embora, meu coração chora de saudade, Juazeiro Juazeiro, quando eu vou embora, meu coração chora de saudade, Juazeiro Quando eu escuro pelo espelho o automóvel, aquele povo me comode Em cima de um caminhão, e aquela parte do bendito me arrefeia Valeu, valeu, sim, 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 e a mãe de Deus da sangueia Juazeiro, quando eu vou embora, meu coração chora de saudade, Juazeiro Juazeiro, quando eu vou embora, meu coração chora de saudade, Juazeiro A minha dor se mistura com alegria, se eu penso em roubar um dia Para abraçar o meu torrão, e essa saudade que agora mata o meu peito Meu padre vai dar um jeito, meu padre se mistura com alegria Juazeiro, quando eu vou embora, meu coração chora de saudade, Juazeiro Juazeiro, quando eu vou embora, meu coração chora de saudade, Juazeiro A minha dor se mistura com alegria, se eu penso em voltar um dia Para abraçar o meu torrão, e essa saudade que agora mata o meu peito